Rapaz, eu vou falar pra vocês Chegamos ali da igreja Quase 11 horas da noite ali eu vim, a água tinha acabado, né? Aí de repente, virou uma lagoa aqui no quintal aqui Ficou duas horas de água ligada aí Aí escutando o barulho ali da cozinha ali Nossa, deve ter coruja lá no fundo Aí olha quem tá aqui Mas eu vou falar pra você, viu? Quem gosta da vizinhança dessa? Ganhei 3 inquilinos, olha pra você ver Estão de boa na lagoa, sapo Vai lá Três sapos, da onde veio, pra onde tu vai Eu sei que aqui em casa você não vai ficar não Porque você é barulhinho demais, viu? É Não é isso aqui, se entrar na tubulação e morre, vira uma carniça Quando eu entrou na casa mesmo, tava fedor de carniça dentro do banheiro Tive que tirar só as carcaças de sapo podre É, eu tenho medo De dentro dos ralos do... E aí também à noite, pra entrar pra dentro de casa, né? É, pra pegar dentro de casa também você tem que dar trabalho, viu? Mas no demais tá tudo bacana, tá tudo bem, aparentemente Tão bem cheinho, ainda tem batata ainda Batata, quirele, capim Aí amanhã eu vou jogar mais umas verduras pra eles É isso aí Tô ficando... Tô ficando não, né? Tô muito feliz, viu galera? Muito, muito, muito feliz mesmo Cada um aí Que é inscrito no canal Rapaz, eu treino só três não Tem mais... É, se vocês vão te ir embora Hum... O trem aqui virou uma poçona d'água aqui, rapaz, trem Acorda três turistas banhando ali Ah, cada um Aí amanhã eu vou plantar o pezinho de... De cajá, né? Plantar o pezinho de cajá Plantar meu pezinho de uva Tem que comer a uva, né? Novinha E o puticaba já tá dando flor de novo Essa daqui Plantei, tem... Tá caindo devagarinho as folhas dela Sábado tá chegando Pra fazer aquele frito aí Fui olhar algumas receitas aí Tem assado Ei, mal falar, viu? Depois eu vou fazer... Vou fazer primeiro um frito pra ver Depois eu vou fazer um assado Com ele abafo também Acho que eu virei e falei peruano Dói eu tenho Mas se eu... Se agradar meu paladar Os machos vão começar a entrar na... No ói É isso aí, ó Tinha um inscrito perguntando Quanto que eu pago nos porquinhos da índia Olha, ó Quinze reais Olha o tamanzão Eu tô tentando aqui Porque a luz tá ali, ó Olha o tamanzão E minha mão é grande Tem a mãozona grande É o tamanzão da... Da porquinha quinze reais Aí o ruim é quando é filhote, né? Lá é... Qualquer um é quinze reais, né? Igual aí... Deixa eu ver... Igual e essa branquinha com preto Foi quinze As duas pretinhas foi quinze Aquele machão cego Foi quinze também Saiu alguns filhotes dele aí Quem quer conhecer o machão cego aí Que foi um... Eu acho que ele dava um quilo Quem viu ele aí sabe Que ele era muito grande Ele deixou aqui alguns filhotes aqui, né? Esse aqui tem jeito de ser dele Esse aqui é do cego Quem lembra da pelagem dele aí Eu não tenho nenhuma fêmea aí Com a pelagem igual a do cego, né? Então saiu alguns filhotes Ai... 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 Vou tirar o... Olha lá ninhada que saiu Ah, rapaz, garotada ali Aí eu vou fazer outro vídeo aí Vou juntar... Não, mas se juntar todos os filhotes Os machinhos ali Vai querer cruzar com as femininhas aqui É qualquer coisa separado É... Posso pegar os machinhos Tudinho lá embaixo lá Colocar naquela primeira baia ali Só pra mim mostrar A quantidade de filhotes A quantidade de filhotes É isso aí Achei que era coruja O coração acelerou Eu corri Mas não era E sim, um abraço Fica com Deus aí Se inscreve, tá bom, pessoal? Só hoje aí Já ganhamos Quase dez Novos amigos aí Escrito Deixo meus abraços aí Meus agradecimentos, tá bom? Quase todos os dias É dez inscritos Agradeço a cada um de vocês, tá bom? Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau